Jesus tem uma palavra para a sua vida, palavra de vida, esperança, caminhar com Cristo. Você está caminhando por uma estrada há muito tempo, estrada essa que não vai te dar a salvação, estrada essa ao qual você está caminhando sozinho, somente a misericórdia de Deus é sobre a sua vida. A misericórdia de Deus é a causa de todos nós não sermos consumidos, porque num período de 24 horas, durante 15 minutos, Deus sai do trono da justiça e se assenta no trono da graça. Da onde flui o perdão, o amor, a justiça, a compaixão, a misericórdia. Se não fosse isso, nós seríamos consumidos, mas o amor de Deus é tão grande por nós, porque Ele sabe a nossa origem. A nossa origem é celestial. Nós já estivemos com Deus antes da fundação do mundo, porque você foi eleito em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Mas com a queda, com o pecado original, nós que éramos luz, nos transformamos em trevas, em escuridão e nos afastamos de Deus. E hoje nós não sabemos mais o que é a verdadeira luz, o que ela pode proporcionar às nossas vidas, além da salvação, de viver 70 anos na terra, junto com a nossa família, e viver a eternidade no reino, sendo governado pelo próprio Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Mas as pessoas não querem, sabe? O mundo cega. Você vê hoje aí, é balada, é funk, é festa, é homem beijando com homem, mulher beijando com mulher. Acabou respeito, o casamento. Acabou respeito, ninguém quer saber mais daquilo ao qual Deus instituiu na terra. Hoje é mais bonito você ver duas mulheres, dois homens, e muitos falam ainda que está certo, e não está certo. Não provém de Deus. Deus, não foi Deus que instituiu, Deus fez o homem e a mulher, mas por causa do pecado, a nossa mente se corrompeu. E hoje quem guia os seres humanos sobre a terra é o príncipe da potestade do ar. Ele opera, ele influencia, ele dirige, ele muda. E perverte o caminho de Deus na terra. E as pessoas estão cegas. Cegas. Para não ficar nas minhas palavras, isso aí é as 45. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, e cabarei as portas de bronze, e despedeçarei os ferrulhos de ferro. A gente está falando de Ciro, de um homem ímpio, gentil, que ia ser levantado por Deus, ao qual o próprio Deus chama ele de pastor, o meu pastor, para trazer o povo da Babilônia novamente a Jerusalém, libertá-los. Assim é Cristo Jesus, ele veio para nos libertar, para tirar, ó, os grilhões de Satanás, ao qual nos prende, a carga que está sobre os nossos ombros. Uma carga pesada, que não foi Deus que colocou. Mas Jesus, através do seu sangue remedor, quer que todos se acheguem a ele. E ele está indo adiante de ti. Ele vai quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrulhos de ferro. Somente o Espírito de Deus pode libertar o ser humano do pecado. E mostrar um caminho ao qual nós devemos seguir. Você tem a escolha. Você é livre para querer seguir a Cristo ou não. Se você acha que você foi gerado pelo macaco, descendente do macaco, é problema seu. Eu vim de Deus. Meu DNA, a minha origem, é celestial. Eu sei quem é o meu Pai espiritual. Ele se chama Espírito Santo. Todos os dias eu falo para ele, Bença, Pai. Me abençoe no dia de hoje. Vai resplandecer a tua luz sobre a minha vida. Que os meus propósitos sejam os teus propósitos. Que não seja conforme o que eu quero, mas como o Senhor quer. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Assim como você. Ele que endireita os caminhos tortos. É ele que despedaça as portas de bronze e os ferrulhos de ferro. Ele vai à tua frente. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E você vai ver a glória de Cristo resplandecer sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe. O Senhor te abençoe.